O SAMU está contando agora com novos colaboradores em Pato Branco e passam por uma capacitação. Na noite de ontem, uma série de atividades foram realizadas. Esse treinamento faz parte da capacitação para que quando a equipe estiver em atendimento, a gente passa todos os cuidados a serem tomados, a sinalização tanto para a frente da viatura como para trás, e também sobre a velocidade da via, os metros que vão ser colocados, os cones, enfim, toda a parte de segurança que precisa para ter a equipe do SAMU em segurança, a vítima ou as vítimas envolvidas, e também terceiros que possam estar próximo do acidente durante o acontecido. Na atividade realizada com os novos profissionais, foram simuladas diversas situações de atendimento à noite. O trabalho contou também com policiais rodoviários federais. O socorro é 24 horas, dia e noite, madrugada ou ao meio-dia, e eles precisam estar preparados para todas as situações. E vivenciar aqui, com apoio também da PRF, vivenciar aqui a sinalização noturna com esse trânsito real passando, leva eles a terem a noção do que será o atendimento na região aí também de Planalto, e Palmas e até Pato Branco, temos colegas também nesse treinamento. Quantos novos atendentes estão sendo treinados nesta noite? Para a base de Planalto são 12 guerreiros, 6 condutores socorristas e 6 técnicos enfermários. Para Pato Branco estão agregando ao quadro de funcionários do Ciruspar mais dois médicos e também temos um guerreiro, um técnico de enfermagem, para atuar agora convocado ao município de Palmas.